Quem não faz movimentação bancária usando PIX? Só um ET que não usa PIX, hein? Então fique atento, porque tem mudança nesse sistema de pagamento instantâneo que está prevista. A partir do dia 2 de janeiro, os bancos não vão ser mais obrigados a definir um valor máximo por transação para pessoa física, mas podem apresentar um teto para pessoa jurídica. Outra alteração é que vai aumentar o limite para o PIX-SAC e o PIX-TROCO, que vai passar a ser de até R$ 3.000. Antes, agora, esse limite é de até R$ 500. De acordo com o Banco Central, as mudanças são para que a ferramenta fique ainda mais simples e continue mantendo o mesmo nível de segurança. As regras para os clientes que pedem alterações no limite, essas seguem as mesmas. Se a solicitação for para reduzir, o banco deve fazer imediatamente. Agora, se for para aumentar, vai ser processado em até 48 horas.